O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Onde existe solidão E a luz na escuridão 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 Oh, 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 oh